E aí galera, beleza? Aqui é o outra vez, sejam bem-vindos só para mais um vídeo de Roblox Fleder Facility, aquele jogo que vocês amam Aquele jogo maravilhoso, eu tô no meio Tá no meio? Eu tô indo pra aí, vamos nos encontrar Pessoal, é o seguinte, Fleder Facility, pra quem não sabe Não vem pelo não, não vem pelo não Esse jogo, galera, a gente tem que achar vários computadores no mapa Pra usar esses computadores pra hackear Meu Deus, e não errar o computador, tá? Começa a mim no erro Eu tô aqui, Monkiz, não tô errou o computador, se quiser vir pra cá Opa, eu tô aqui com outra pessoa Teve uma atualização também, galera, no jogo que os sons mudaram Alguns sons de alguma coisa, até agora não ouvi nada Só no lobby mesmo Só uma música, tem uma musiquinha No lobby do jogo, mais nada E por que essa menina correu porque tava aqui, essa menina correu Ela tava fazendo tudo comigo, por que ela correu Nem te falo, João, nem te falo, nem te falo Descobri por que ela correu, descobri por que ela correu A menina vem atrás de mim, dando volta nela Seria bom mapa novo, hein, galera É verdade, galera, vamos criar uma campanha Mapa novo, Fleder Facility Meu Deus, deixa eu vir aqui, Monkiz Oi, João, vou lá naquele computador que você errou, hein Ok, ok, vai lá, vai lá Quer dizer, vai lá não Já tô Vai lá não porque ela tá lá Eu já tô fazendo aqui, não foi assim que você errou, não Ok, pessoal, eu vou aumentar um pouco o som Pra daí vocês ouvirem melhor a música do monstro Pô, peraí Caramba, tem um efeito agora sonoro Sim, o monstro tá aqui, eu tô ouvindo o monstro Olha, eu tô ouvindo o monstro Tem umas musiquinhas de fundo, João Sim Tá ouvindo a música de suspense? Sim, sim, a música de suspense mudou Eu preferi a antiga, que dava mais medo Essa não tá dando tanto medo, não Essa nem tinha a música, tinha? Antiga? É, não, não, essa música não era só nada Antigamente era Era isso, hoje em dia tá tipo Oi, dragão Oi, será que ainda tem aquele bug? Ui, não fui eu Mano, porque você corre, velho Tem cras terminar não, vem cá, tem no computador Mano, você é muito medrosa Vem pra cá, tem no computador Não, João, tô todo cagado de medo, João Medo em quê? Ah não, quer dizer, isso também você tá forçando, né? Vambora Pronto, pronto Olha essa música, olha essa música Ai, meu irmão, tu é gordo, hein? Deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar Meu irmão, deixa eu passar Mostra a minu, mostra a minu Eu vou passar primeiro Ok, aqui não tem nada Vamos pro meio O meio já fez? Não tem nada no meio O quê? Não tem como assim não? Não tem nada no meio Opa, achamos um, vamos lá Achamos um, vamos lá Achamos mais um, vamos lá Tá indo a gente um monstro Vamos ver se quer encontrar ele no meio do caminho Olha essa musiquinha, olha essa musiquinha Vamos encontrar um monstro no meio do caminho Vai ser tão bom Isso não é no meio não Que não tem como no meio Não é no meio não Acho que é no meio Não é no meio não Cadê esse monstro, hein? Você mete a... Ah, João, você prende na puta! Socorro! Meu Deus Agora foi assim que a boca lavou com esse cor roxa Ok, ok, ok Ah, não, 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 não Mano, esse cara aqui errou com 30 vezes já A música do monstro mudou total Mano, o cara só erra o computador, porque esse cara não acerta nada Ah, parece eu, né? Oh, tá virando música muito feia me errando o monstro Terminei mais um Oh, esse monstro levou ninguém ainda Meu, a musu, toca, toca o... Eita, foda Mosquito É, é isso aí Ficou com medo É, mas na verdade eu tenho que ser que tá também, né? Galera, olha, eu tô fazendo as contas aqui Olhei a tabela Olhei quem tava, assim Quem não era monstro Tá falando Tá falando E olhei quem era monstro Monquês, cadê seu nome aqui em cima? Porque aparece o nome aqui em cima da pessoa, sabe? Não, não, não precisa não, já tem Já passou de safado, já apareceu o nome em cima E é... é outro babado, entendeu? Entendi Mas já aparece outra coisa Ó, obrigado O que? Meu Deus Meu Deus Eu não errei com o computador, não Não foi você que errou, né? Não, não foi o meu, não Até parece que errou Eu sei que não Ó, galera É o seguinte Errou o computador, não foi fácil No primeiro Só lá Porque eu não vou ajudar Ele vai Ai, que ele é uma pessoa boa Até parece que eu vou ajudar esse cara Pessoa ruim sou eu, João Você é pessoa boa Por que eu sou pessoa boa? Não, eu mesmo vou fazer computador Que eu não vou ficar somando esse cara, não Jodinha Salve sua amiga Até parece que eu vou salvar ela Vai deixar sua parceira morrer Eu não, se a minha também ia salvar E é porque ela salvou Porque eu não vou, não Se a sua parceira morrer Claro que não, irmão Porque ela já foi salva É verdade Eu salvei ela, né? Ah, não Não foi você, não Foi a Corel Eu tava lá com a Corel E é? Tava Eu acho que você só tem duas amigas Sim A Corel E a Cade A Corel tá salva Vamos dizer assim, né? A Corel tá praticamente salva Tipo, 92% 92%? 97% Você não acha isso muito, não? Eu acho que é uma porcentagem grande Porque eu acho que ela saiu do jogo A Corel? Não, a Corel tá no jogo ainda A amiga dela Daí não tá Daí é outra história, entendeu? Pois é Daí você tá indo atrás da Corel do novo Não, não tô não Ah, tá, vai me ser atrás da Corel Porque a Corel é gente boa, né? É, gente boa Como é que você pode ir atrás da Corel? Eu só tenho um objetivo nesse jogo Qual o objetivo desse jogo? Uma pessoa Uma pessoa? Quem você é essa pessoa? Motomo Tachitomo Que? Foi isso que o Sasuke falou pro Naruto Quando ele falou que o Chikipata é o melhor amigo Como é que tu fala isso? Aqui Essa frase tá errada Oi? Vai camperar mesmo? Coisa feia, hein? 15 anos, filho, fácil de camperando Camperando No filho é fácil Na verdade eu nem tava aqui Eu só voltei Não, você tava camperando Isso é muito errado Eu vou cair aqui na água Eu vou ficar aqui Vou fazer peso na água E eu cair no carro Fale tchau pra sua amiga Olá, Corel Queria falar que amo o que isso Tentou Seja breve Corel, pera Eu tenho coisa pra falar Corel, eu te amo Era isso Há muito tempo atrás Eu fui me apaixonar por você Meu Deus Meu Deus Seu boneco tá andando rápido Ou ele tá voando Galera, o boneco da Amuncance Tá voando Como sabe o que disse pro Naruto Motoma Tachitoma Retro por os Vamo lá Pera, pera, pera Fala Motoshimoshitoma Motoshimotoma Vai ter volta Vamos pensar Estamos em outra partida Da primeira partida O que aconteceu Foi o seguinte Claramente Eu fui pego desprevenido Porque eu tava sem parceiros de equipe Entendeu? Sim Não acontece Agora eu tenho parceiros de equipe Eita Hum, já vei Já Já vei Só que tem um monstro Galera Que é aquela pessoa de novo Que pessoa, João? Eu não posso contar Como tu fala o nome dela pra mim? Se eu te contar Teria que Moshimoshimoshida Moshimataxitoma Ah não Você não vai matar o Karen Tá aí não Ah João Na verdade Eu não queria carrega daqui não Queria você, né Já bem E eu não tô aí É? Como é que você sabe que eu tô indo matar o Caneiro aqui? Porque eu te vi passando Ah Eu te vi passando e falei, oi dragão Aí o dragão veio, ah, eu falei, ah, oi dragão Passei do lado então, hein? Passou do lado e não me viu Interessante aí, sabia? O pior, galera, eu começo a fazer um computador com cara Eu não confio nesse cara, galera Olha a skin do Roblox, é a skin padrão A roupinha padrão do Roblox Quer dizer o que? Provavelmente ele é tipo um novato no jogo Provavelmente ele vai errar esse computador E aí ele vai errar esse computador mesmo Errou Ok O cara acertou Ela acertou Ela acertou Pessoal, ela acertou, pessoal Nunca eu fiquei tão feliz da minha vida por um cara sem dar um computador De novo Hum, os caras que tão jogando aqui inteligente Tudo inteligente Tão tudo enganado na monkey, monkey tão fazendo de beijos aqui Tô mesmo, tô assistindo o Bob da Cort Boa, fizemos um O que? O Bob da Cort? Sim, sim, o Bob da Cort Mas sério, tamo fazendo de bobo mesmo, tá difícil O que está sendo de nada tanto na vida que Naquilo tá naquilo é de boa Juro que tamo fazendo de boa Ó, tô no meu segundo computador já Junto com o meu amigo que sabe mexer no computador Ele é técnico em comunicação, galera Ô, vocês gostaram do meu martelinho novo, galera? Esse martelinho novo aqui é bonitinho, né? Martelinho, eu troquei com um cara no Roblox Eu dei um martelo super raro pra ele e ele me deu isso aqui Eu espero que isso aqui... Pelo menos ele é bonitinho Não sei se isso aqui é raro Eu tenho um martelo também, você quer ver? Não Não quero Não, não quero, não quero Pra quem vê o martelo? Ô, moço, você não pegou ninguém ainda É porque a última partida a galera não sabe jogar mesmo E a galera que tava do jogo não queria jogar Juro que eu não tô vendo ninguém Ninguém, ninguém De verdade, não A galera saia do jogo e não queria jogar Isso aqui não A galera tá dedicada Engana a Mukase Porque já foi mais um computador Juro que eu não tô achando ninguém E olha que eu tô tentando, hein Opa Agora vai achar? Acho que nem assim Acho que vão fugir Vão fugir mesmo, hein? Eu vi a galera fugiu mesmo Foi, moço Meu Deus Dragão Dragão incoming E aí, João? É, eu já te dei o aleijado Se estiver me procurando Já te dei o aleijado Já te dei o aleijado Já te dei o aleijado Porque eu tô no outro canto do mapa já E você não tá nem perto de mim Tenho certeza Tenho certeza O engraçado é que tipo Quando o cara é o computador E ele realmente saiu De onde ele tava, sabe? Tipo, ele teleportou pra outro lugar Caramba Eu barrei com a carequinha aqui E não deu Você vai esbarro com o cara E você não tá encontrando os caras Os caras jogam muito Porque esse jogo Se esse jogo Vai ser difícil você ganhar O que vai ter que acontecer? Você vai ter que capturar alguém E fazer de risca Não vou conseguir pegar ninguém De verdade, não vou Ah, com esse pensamento Você não vai mesmo Tem que ter um pensamento positivo, galera Não, eu esbarro com a menina Ela foi muito rápida Enquanto o vilão está pensando Eu não vou conseguir Meu time tá todo mundo dedicado Focado em ganhar, entendeu? Isso é a diferença Da vitória e da derrota Caraca Sou motivacional, galera Vou fazer uma palestra aqui Não, de verdade Eu achei muito pesado Ah, pesado é porque A vida é assim Você tem que ser motivado E otimista Se for assim Eu não vou pegar ninguém Não vai pegar ninguém Aí você começa a ficar motivado E me pega Nossa Me motiva, João Me motiva, João E aí, ônico objetivo E aí, ônico objetivo Opa Mentira Ir direita aí Que eu não te ouvi não Ria mais alto Ria mais alto Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Mas você tem que se preparar Porque o meu time é bom Ria bem Ria bem Ria alto Ria Isso, continua Ria mais Seu martelo é bonito mesmo Seu martelo é bonito Seu martelo é bonito Ô, volta aqui Seu martelo é bonito Ei, vem cá, vem cá Não, não, não Deixa eu ver se o martelo é muito bonito mesmo Já, já falaram Quando vocês se elogiaram? Ô, você tá campeando Coisa feia, mano Tô campeando não Tá nada Tô vendo seu nick aqui Gigante aqui Tô fechando a porta Tá, tá campeando aqui Na regra aqui do robô Isso é banimento, né Claramente que Falta de condolência Pelo seu amigo Que a galera não vai salvar O pessoal É o pessoal ruim, né Esses são teus amigos Pessoal, eu tava confiando Bem em vocês Pessoal, você não vai me salvar não A galera vai me salvar não É o pessoal ruim da mulher Eu tentado brincar com aquele monstro lá Deu ruim, galera Opa, acho que eu achei alguém A galera tá rindo Galera, se ele me ajudar A quer vou ou nada, né Jô, vamos te deixar pra morrer, véi Eles vão te deixar morrer mesmo Jô, eu não vou te salvar não, véi A gente tá deixando morrer Claramente morrer Que amigo ruim da mulher E eles tão fugindo ainda Não tô não Mas não tão Procura eles aí, então Procura os outros dois Você não vai sozinho pro céu, Jô Sozinho você não vai O outro cara fugiu também Galera, o que tá acontecendo com esse pessoal? Pessoal, o filho do Facilito é esse Filho do Facilito tem que ajudar todo mundo Matou até aqui Você não foi sozinho pro céu não, Jô Galera, você tem que ir com seu amigo, galera Ó, Jô, galera A gente, sim, nós desde o princípio Nunca abandone seu amigo Seu amigo Galera, abandonou Abandonaram Não mereceram ganhar Esse time não é muito bom Se abandonaram E abandonaram A outra menina Vou deixar os quatro vivos Que é um quesão e uma batata Mas, galera, se você gostou do vídeo Deixa o seu like aqui embaixo Que é mais importante no canal Não é pra vocês assistindo esse vídeo, galera Se quiserem mais o filho do Facilito Comente aí E deixa um gostei Então é isso, pessoal Valeu, beijos E até Marz Péi Obrigado.